O tempo melhorou, foi possível ir na praça ver o ninho do carcará. Grata surpresa, o filhotão já está grande, exercitando as asas. Grata surpresa melhor ainda, foi ver que tem dois filhotes no ninho. Agora deu para vê-los bem. Já estão bastante crescidos. Fica interessante também, na hora que a gente consegue ver chegar a comida. Papai ou mamãe, trazendo alguma coisa no bico. Hora de ganhar mais energia e mais tamanho. Tchau. 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 Tchau.